Ai meu, eu tô meio, eu tô um pouquinho doente. E você, tá doente? Não, eu tô nada. Ah, vamos brincar então, mas eu acho que não quero brincar lá fora. Ah, tudo bem. O que aconteceu aqui que tá tudo revirado? Ah, não sei, quem será que revirou? Olha, eu acho que até quebraram isso aí. Olha, isso aqui não tá quebrado? Parece uma cadeia, né? É, eu acho que tá sim, isso aí deveria ter alguma outra coisa. O que mais tem aqui? Acho que é pra brincar na areia isso aí de repente também. Eu acho que nem é pra brincar aqui dentro. Eu peguei a girafa já, eu gosto muito da girafa. Ei, Juliã, deixa eu pegar a girafa? Não, desculpa. Ah, toma. Ai, Juliã, você está preso. Por quê? Por ter quebrado aqueles brinquedos ali e por ter roubado a girafa do seu amigo. Ah, não. Isso não é legal. Não quero brincar disso, não. Não vou ser preso, não. Muito obrigada. Tô indo embora. Tchau. Não, vem aqui. Vem aqui. Você vai ser preso. Vai ser divertido. Não, não. Ah, isso não tem graça. Não tem nenhuma diversão nisso. Não, não vai me prender, não. Sim, senhor. E agora eu vou te encaminhar para a cadeia. Ande, obedeça. Não, isso não tem graça. Não tem graça. Vai, vai subindo. Socorro, socorro. Estou sendo sequestrado. Vocês estão brincando? Tá tudo bem? Sim, professora. Nós estamos brincando. Vai, vai. Você vai ficar preso aqui. Nessa cela. Não, não. Eu quero... Vai ter pelo menos um docinho aqui? Não, vou lá buscar um pão e água para você. Agora você é o meu prisioneiro. Ah, isso não é legal essa brincadeira. Já falei. Eu quero ver televisão. Não, não. Vou preparar aqui para você uma caminha para o sequestrado. Ah, isso é bem chato. Ah, deixa eu te perguntar. Você tem chave, né, para essa algema? Chave? Não, não vi chave. Ah, não. Isso não é possível. Você vai me deixar aqui preso para sempre. Isso não tem graça mesmo. Eu vou lá pegar, então, um pãozinho com água e daí eu vejo se tem chave. Aqui, um pãozinho com água. Ai, não achei nenhuma... Nenhuma... Chave, não. Mas assim está bom. Vou levar lá para o prisioneiro. Eu não quero. Por favor, me solta. Eu não quero comer nada. Por favor, Júlia, você tem que beber a sua água e comer o seu lanche. Você é o meu prisioneiro agora. Não, essa brincadeira já foi longe demais. Acha lá a chave. Eu não quero mais ficar aqui. Isso está muito chato. Socorro, socorro. Eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado aqui, na escola. Socorro. Ei, o que está acontecendo aqui? Quem foi sequestrado? Ah, professora, eu... Ah, Júlia, calma. O que foi? Ela não acha a chave. Eu não quero mais ficar preso aqui. Está muito ruim. Parece que eu estou preso de verdade. Eu já estou até com saudade da minha casa. Calma, eu tenho a chave. Uhul! Ainda bem. E aí... Tchau! 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 Obrigado.